Não adianta, maninha Farinha, como é que é o nome do que ele foi? Que é o Balanché 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 E aí, DJ, FB Tá foda mesmo, hein Ativou o modo putão das aradas, né Busando, lançando a maçã No baile do Balanché Peloando o iPhone Dá um toque pras amantes Depois desliga e vem Vem pro Balanché transar Depois desliga e vem Vem pro Balanché Usando, lançando a maçã No baile do Balanché Eu vou pegar no iPhone Dá um toque pras amantes Depois desliga e vem Vem pro Balanché transar Depois desliga e vem Vem pro Balanché transar Pra te, pra te conquistar Pra te seduzir Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Se ligou, mulher? Catucada, catucada, catucada Vai sair com a buceta enxada Vai sair com a buceta enxada Catucada, 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 catucada Vai sair com a buceta enxada Vai sair com você deixado A parada é putaria Minha novinha vai, cê daqui vai, vai, cê daqui vai, vai, cê daqui vai, vai Mais brabo que o DJFB? Ainda tá pra nascer, bebê O DJFB é o sacode das novinha, entendeu? Bebezão 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 na Silêncio no BTA na Silêncio Chino na Silêncio na Silêncio Ainda dá pra nascer, bebê O DJ é filhosa com ele da Ravinha, entendeu? Eu vou fodendo, eu vou fodendo Ainda dá pra nascer, bebê Ainda dá pra nascer, bebê Ainda dá pra nascer, bebê Com ela não é milonga, faz batimento, mais amada, como é, 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 Peruca, cacatuziva Baleção, balesão, solta a foda Onde é isso? 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 Onde é que é que é o quê? Cuida bem de mim hoje, porque você não sabe quem eu serei amanhã Puta que pariu, de dia de fevereiro, você não faz uma metrada que é sucesso na internet Rapazão, doidinha pra fuder, os amigos tá aí Tu pode escolher, pode, 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 com o valor Mamarinha de vida, de mais que tu quer o BR Agora acaba o valor, pode, pode, com o valor Mamarinha de vida, de mais que tu quer o cara Agora acaba o valor, é isso aí Por onde ela vem, o da xeca, do besta Por onde ela vem, o da xeca, do besta Aí vem, aí vem, aí vem, aí vem Quer dar pra de ser amiga da xeca Aí vem, aí vem, aí vem Aí vem, aí vem Aí vem, aí vem Aí eu fiz uma putaria, eu fiz a esta mesma Aí vem, aí vem Ela tá jogando o filme, e ela tá de brincadeira Aí vem, aí vem Aí vem, aí vem Aí vem, ai vem Aí vem, aí vem Cacete conceta, casete conceta, casete conceta,olds É no bichão da coronel, é no bichão da coronel Ela, ela vem o cat, ela, ela vem o cat O Zé e o Batadinha, arrebenta teu cozinho O Zé e o Baseado, arrebenta teu cozinho O Leque e o Luan, arrebenta teu cozinho O Gareque e o Bé, arrebenta teu cozinho Tá comendo, você tá na onda da macunha Tá comendo, você tá na onda da macunha O Bichu, Bichinho, molequinho que vai te botar Patinha do Mano Zé que vai te botar Batadinha do Luan que vai te botar O Bareque e o Bé que vai te botar O Barro de o Leandro que vai te botar Tu acha que o Bé pega, te apaixonando a pirouca Tu acha que o Careca pega, te apaixonando a pirouca Tu acha que o Luan pega, te apaixonando a pirouca Vamos começar, vamos lá Tá esbrado que o DJ FB Ainda tá conhecido o DJ FB, sai quase na minha vida Não importa a idade, se tem que a tudo que vai te botar É piroca na boca, nas boca, nas boca, nas boca, nas boca, nas dica toze Paula X, tá da de quinze É piroca na boca, nas boca, nas boca, nas boca, nas dica toze Paula X, tá da de quinze Você já queria fazer o serviço, se deu confiança, eu tô bem enrolado A buceta dela eu vou vaguetando Eu vou vaguetando Eu vou vaguetando Eu vou vaguetando Tira quando grita Cispa, anda na mabeta Minha sobra quando grita Vai, parece uma cabrita Aí xe vai, parece uma cabrita Mais pessoas canta de SUN Hoje eu vou comer teu cú Sem neurose e sem caô Lubrifica o meu peru Que é pra tu não sente MC Marlon lançou Mais uma praia da boca Sei que tu gosta da sequência braba Então se tá na pica, seu filho da puta Sei que tu gosta dessa coisa Da pica, seu filho da puta Sei que tu gosta dessa coisa Da pica, seu filho da puta Sei que tu gosta dessa coisa Da pica, seu filho da puta Cê quer baixar essa coisa pra você tá raro Cê quer baixar essa coisa pra você tá raro Ativou o modo putão das Arábias, né? Desce de quatro, de quatro, vato Tá chegando o carnaval, tá chegando o carnaval Tá chegando o carnaval, não fula não No ritmo do carnaval, vai, no ritmo do carnaval Pereneta a penetração, pereneta a penetração E a piroca só tá direto, metrônio saindo do teu setão Pereneta a penetração, pereneta a penetração E a piroca só tá direto, metrônio saindo do teu setão Pica de alta, mas piroca só filha da puta Brita bem alta, ganha que te brilha Puta que pariu, o DJFB lançando mais uma pedrada Que é sucesso na internet Pela porta na bola, tereca Passa não gosta, joga na xereca Passa é a plata do pai, caçadores de xereca Passa é a plata do pai, caçadores de xereca Joga essa xereca, joga essa xereca O baile verona, gota cheio de xereca O baile verona, gota cheio de xereca Eu vou pro baile do vilagem, só que é minha primeira vez Bate a ca ilustrilagem Bate a pe, Bate a pe, Bate a pe Mete a pe, Bate a pe, Bate a pe P-empti a pe, mete a pe B-plate a pe Bate a pe Yoct Rio Can 這個 Não tira de dentro de jeito nenhum Depois de comer no eixota você vai comendo Bota, 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 bota na parte do meu coisinho Ai, 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 ai Desce, desce na pica, desce, desce, desce na pica, desce Sobe, tobe na pica, sobe, sobe, tobe na pica, sobe Toma, 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 toma Que biais brabo com o djfp B13,re briga lindar O djfp vai te tacar de remetente Do jeito que ele sempre quis Pra tu ficar contente Se Brotar no Barro 13 Os Criat jogue a li Da B13,toma Leite Rodrigo tataradão vai te tacar de remetente Do jeito que ele sempre quis, pra tu ficar contente Se brotar no barro treze, os cria te joga ali Tu se senta no cacete, tu se senta no cacete Hoje tu vai foder, da tropa do B13 Da B13, toma leite, da B13 Toma leite, da B13, toma leite, da B13 Toma, 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 toma Iranha, safada, iranha, safada Encosta na quarenta, joga a buceta, busca Joga a buceta na porta da glória Joga a xeré que se envolve, joga a xeré que se envolve Joga essa xeréca, joga essa xeréca Oba essa xeréca, oba liberou a lagoza de perereca Joga essa xeréca, joga essa xeréca Oba liberou a lagoza de perereca Puta que pariu, DJ FB lançando mais uma pedrada que é sucesso na internet Papo reto, papo reto Música 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 Não adianta, maninha! Não adianta, maninha! Não adianta, maninha! Puta que pariu, DJFB lançando mais uma pedrada que é sucesso na internet Papo reto, papo reto Perereca não pode falar, perereca tá aqui pra lançar Perereca não pode falar, perereca tá aqui pra lançar Perereca não pode falar, perereca tá aqui pra lançar Perereca não pode falar, perereca tá aqui pra lançar Estou jando com o chão Vai bota o colchão no chão E te toca Qualidade do sinn Qualidade do sinn Você tá de perna certa rebolar Fola cedo Fogo de graduações Me ganda no velhinho Da novinha, ela fica molhadinha Pronta pra receber piquetão, toma Se joga, vem curtindo esse fim Ranto, vai estar de putaria Vem tacando a bucetinha, safada Tapate, sapate, tcheca, tcheca Tapate, sapate, tcheca, tcheca Se joga, vem curtindo esse fim Ranto, vai estar de putaria Vem tacando a bucetinha, safada Onde da Vasco, onde da Vasco, onde da Vasco Onde da Vasco, onde da Vasco Trapa da Vasco, onde da Vasco Trapa da Vasco Tem a sequência de vookie, vookie na tcheca da novinha Voo fazer você goesa Só na línguadinha, vou fazer você goesa Só na línguadinha Se conheça de vookie, vookie na tcheca da novinha Vou fazer você buçar, tô na lua na linguadinha É linguadinha, que tua perereca chora O que é o VT da linguadinha, o pilha da linguadinha O caco da linguadinha, o GU da linguadinha O GD da linguadinha, o mais de C da linguadinha O mais de C da linguadinha, o mais de C da linguadinha Que tua perereca chora, bolo lá da linguadinha Do novinho da linguadinha que tua perereca chorar Eita, é linguada, 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 linguadinha Linguadinha, linguadinha na buceta Eita, é linguada, linguada, linguadinha Linguadinha, linguadinha na buceta Eita, eu vou fazer você gostar Só na linguadinha Oh, 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 DJ, que elas gostem Que que você aí, meu mano? É DJ Farinha, porra É dele que eu maro com homem Pra toda menina que é goitão de ... Puta, que parê DJFB lançando mais uma pedrada de sucesso na internet Papo reto, papo reto Bota pra subir, bota pra drumeia Pra toda menina que gostam de dançar Eu parar, não parar, preparar pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra drumeia Jogando Pé com bumbum fazendo Trame, 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 trame Pô, nego baril Pé com bumbum fazendo Trame, 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 trame Pé com bumbum fazendo Bota pra buena Pé com bumbum fazendo Pra toda menina que gostam de dançar E aí DJFB, tá foda mesmo hein, ai tipo moda do putão das arábias né E aí DJFB, tá foda mesmo, já na posição, ela não tá chupa Não sai da minha cabeça que tchê tchê kha vici & Não sai da minha cabeça que Tchê tchê kha vici & Pã-pã-tipã, joga xeréca pra frente Só quem se garante pã-pã-tipã-tipã Joga xeréca pra frente Só quem se garante DJ nem do Dick é o melhor que tem No baile do Dick Chama ela que ela vem, vem, vem Chama, chama, chama Vem, vem, vem Chama ela que ela vem, vem, vem Chama, chama, chama Vem, vem, vem Isso não sai da minha cabeça que tchê é que é a viciante Não sai da minha cabeça que tchê é que é a viciante Pã-pã-tipã-tipã, joga xeréca pra frente Só quem se garante Pã-pã-tipã-tipã, joga xeréca pra frente Só quem se garante Pã-pã-tipã-tipã Olha só como ela vem, vem, vem Puta que pariu, o Jeff me lançando mais uma pedrada que é sucesso na internet Papo reto, papo reto Olha só como ela vem, vem, vem DJ Farinha, o cara de moeda O DJ que elas gostam Cara de moeda Pã-pã-tipã O que é isso?